Felizmente, com tantos enchentes, né? Em Porto Alegre, muitos comércios ainda tentam retomar a normalidade. O Cais Embarcadeiro, um dos pontos mais visitados da capital, está sendo preparado para reabrir as portas nas próximas semanas. A proximidade com o Guaíba faz do Cais um cartão postal da cidade e dificulta a retomada depois da enchente histórica. São seis meses sem público no embarcadeiro, do lado desprotegido do muro de Porto Alegre. Toda a parte de infraestrutura elétrica, hidráulica, sanitária, que ela é toda embaixo do nível da terra, né? A gente perdeu tudo, praticamente tudo. Esse espaço onde a gente está aqui agora tinha virado rio, né? Não existia mais nenhum aterro, então nós tivemos que refazer toda a infraestrutura para depois aterrar, esperar o tempo de aterro, que tem um tempo que ele tem que sentar o aterro, como se diz, para depois, então, começar a reconstrução do Cais. Nas obras, mudaram o piso de madeira para concreto e a subestação de energia foi elevada. Agora fica acima da marca da última cheia. Restaurantes e lojas se preparam para reabrir em duas semanas. Quando o Guaíba subiu em maio, pegou primeiro a costa da capital. Depois, aproveitou as falhas do sistema de proteção para invadir o restante da cidade. Regiões como Zona Norte e Centro passaram semanas submersas. A tragédia de maio deixou tantas marcas na cidade que, passados seis meses, elas continuam por aqui, impregnadas na porta de um hotel que não tem nem hóspedes e nem previsão de quando vai abrir novamente. Manuel já reabriu outras unidades que também alagaram, mas falta dinheiro para reformar a recepção e reocupar os quartos da que fica mais próxima do Cais. Foram dois, três meses, praticamente, nos cercando com todos os custos fixos, folha de pagamento, todo o parcelamento de impostos, toda essa, digamos, série de despesas que nós não conseguimos faturar nada, hotéis totalmente fechados e sem procurar ao mesmo tempo, porque não dizia, ah, não, se tivesse aberto, eu conseguiria sobreviver. Não, não conseguiria, porque o pessoal simplesmente não vinha. Nós ficamos numa situação bastante, bastante prejudicada e um ano praticamente perdido.